Galera, em um vídeo passado eu falei pra vocês mandarem as suas perguntas nos comentários com a hashtag CarlosResponde e agora finalmente chegou a hora de responder as suas perguntas. Separei algumas perguntas que vocês fizeram lá no vídeo passado e agora vou dedicar todo esse vídeo aqui pra responder a elas. Isso aqui pode ser um quadro novo do canal, então se você também quer que eu responda a sua pergunta, deixa ela aí nos comentários com a hashtag CarlosResponde. E capricha na pergunta, porque ela pode ser o tema do próximo vídeo. Mas antes de começar o vídeo eu tenho uma pergunta. Você já ouviu falar na Insider? A camisa do futuro? Essa bela vestimenta que eu tô utilizando agora no meu corpo? Pois é galera, eu sempre fui um grande admirador e cliente da Insider. Principalmente pela qualidade, pela praticidade e pelo conforto das camisas. Eu moro sozinho, então não preciso ficar passando. Ela também é bem fresquinha, perfeito pro clima aqui apocalíptico de Recife. E pessoal, ontem eu fui treinar duas vezes. Fui pro treino de musculação e pro treino de cardio. Utilizei a mesma camisa da Insider nas duas ocasiões e apesar de ter suado muito, ela ficou totalmente sem cheiro, não ficou com aquele odor de suor. Parecia que eu nem tinha treinado. Então se você quer conhecer os produtos da Insider, acesse o link que tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E use o meu cupom FIGUEIRA12 pra garantir 12% de desconto em toda a loja da Insider, a camisa do futuro. E agora, sem mais delongas, vamos começar aqui pelas perguntas. A primeira foi do Alisson Santos8900. Carlos, será que o Charles vai ter que fazer outra luta pra poder lutar pelo cinturão novamente? Cara, de duas uma. Ou ele vai ter que esperar, pra disputar o cinturão, vai ter que esperar o desenrolar da categoria entre Islam e Volkanovski. Ou, sim, ele vai ter que enfrentar outra pessoa. Vale lembrar que ainda tem a possibilidade do Volkanovski acabar vencendo o Islam Mahashev e eles inventarem de fazer uma trilogia. E seria péssimo pro Charles ter que esperar toda se desenrolar, ter que esperar a segunda luta, a terceira luta acabar. Pode ser que demore tanto que ele acabe tendo que enfrentar outra pessoa, não adiantar se esperar. E tem dois caras no cangote dele, querendo também disputar o cinturão, que são Justin Gate e o Matheus Ganro. Mas eu ainda acho que o Charles está na frente, pelo fato de que ele já venceu o Gate no primeiro round e o Ganro vem de uma fase contestável. Apesar de ser o sexto do ranking, um polonês vem de duas vitórias, uma por decisão dividida e outra por lesão. Sem falar que o Charles é um lutador mais popular e comercial do que o Gate e o Ganro. Então tem uma grande chance do Charles somente sentar e esperar pelo resultado. E também é o caminho mais seguro. Imagina se ele arrisca fazer uma luta nesse meio tempo e acaba perdendo. E MMA é um esporte muito implacável. Às vezes uma derrota pode mudar completamente a sua carreira. Veja um caso do Tony Ferguson. Ele decidiu enfrentar o Justin Gate ao invés de esperar pelo Habib e acabou sofrendo uma derrota que afundou completamente a sua carreira. Mas caso o Charles lute de novo, tem o seu lado positivo. Já pensou se ele luta em um pay-per-view aqui no Brasil? Ou então melhor, já pensou se ele enfrenta o próprio Islam Mahashev aqui no Brasil? Bom, o Mahashev e a equipe dele falou que está tudo bem em lutar no Brasil, que ele até queria lutar no Brasil. Pois bem, vamos pôr isso em prática. Se ele venceu o Volkanovski bem, dá tempo dele lutar no próximo pay-per-view aqui no Rio de Janeiro, que deve acontecer no primeiro trimestre ou semestre de 2024. E vamos lá, aqui é do JP Edits. Carlos, você acha que o Anderson Silva venceria o Jorge Sampierre? É um tema interessante, né? Que ainda quero fazer num... tem um quadro aqui no canal que é fazer esse comparativo entre lutadores. E esse é um bom tema pra um vídeo. Sendo rápido aqui, porque eu não quero entrar em detalhes justamente pra fazer aquele vídeo. Eu acho que sim, o Anderson venceria o Jorge Sampierre no auge. Vamos lá, Arthur Almeida. Você pratica algum arte marcial? Manda um salve, sou seu fã. Salve, Arthur. Pratico, mas agora eu tô parado. Eu fazia boxe em Muay Thai lá na One Team Fight aqui em Recife, mas no momento tá meio corrido, sabe? Eu tô focando mais na musculação, então tô parado, mas sim, eu treino. Próxima pergunta do Jefferson Ferreira. Carlos, você acha que o McGregor luta no UFC 300? Eu tenho 95% de certeza que vai ser no UFC 300. Primeiro porque ainda tem a suspensão da usada, ela acaba em abril de 2024, que é justamente quando o UFC 300 vai acontecer. E eu ainda falo dessa suspensão porque, apesar da usada sair do UFC, a Drug Free Sports, que é a nova agência antidoping, vai honrar todas as suspensões e todos os prazos estabelecidos pela usada. Então, de qualquer forma, o McGregor só pode lutar em abril. E até agora, o UFC 300 não tem um grande atrativo e sempre, em toda edição centena do UFC, sempre tem uma grande luta, uma luta que chama a atenção da massa. No UFC 100 foi o Brock Lesnar, no UFC 200 foi de novo o Brock Lesnar e agora no UFC 300, eu acho que só pode ser o Conor McGregor. E agora a pergunta do William1012. Caso o John Jones vença a luta contra Miotic e não vai ver mais nenhum desafio pra ele dentro do UFC, teria possibilidade dele ir para a PFL atrás do Enganul? Não. O que acontece? O UFC é muito esperto. Quando o John Jones voltou, eles fizeram um novo contrato pra ele, que era de 8 lutas. E todo contrato com o UFC funciona da seguinte forma. Ou você cumpre essas lutas que estão no contrato, ou ele se expira automaticamente dentro de 5 anos. Ou seja, pro John Jones se livrar desse contrato com o UFC, ele precisa cumprir as 8 lutas ou esperar completar 5 anos. Até ele fazer 8 lutas ou esperar 5 anos, ele não pode lutar em outra organização. Ele continua sob contrato com o UFC. Inclusive, o George Sampierre se aposentou em 2017. Ele ainda tinha lutas pra fazer no seu contrato, ou então podia esperar 5 anos pro contrato finalizar. É por isso, inclusive, que ele não pôde lutar em outra organização. Que ele não pôde fazer lutas de boxe, porque ele ainda estava preso no contrato com o UFC, apesar de não lutar mais lá. Então o UFC é muito esperto. Mesmo que o John Jones se aposente, ele vai continuar por pelo menos 5 anos preso no contrato com o UFC, sem poder lutar em outro lugar. Agora do Matheus Silva. Sobre as cores dos shorts dos lutadores. É definida a partir da bandeira do país ou eles podem usar qualquer cor? Vemos, na maioria das vezes, os brasileiros utilizarem shorts amarelos. Bom, assim, é baseado no país que você está representando. Não necessariamente o país que você nasceu. O brasileiro, a maioria dos lutadores brasileiros são muito patriotas, então eles sempre utilizam o calção amarelo, que é o calção que representa o Brasil. Mas, por exemplo, o Jorge Masvidal é americano, mas ele tem descendência cubana. E a gente vê ele lutando com o short vermelho, que representa a Cuba. Por outro lado, você também pode não ter nenhum tipo de relação com esse país. Por exemplo, o Dustin Poirier lutou com calção vermelho sem ter nenhum tipo de descendência cubana ou inglesa. Então acho que é assim, o padrão é pelo país. Mas se o lutador quiser, por exemplo, utilizar vermelho, amarelo, verde, eu acho que ele pode escolher também. Pergunta agora do Rafael Souza. Carlos, você tem algum tipo de relação, proximidade com a trinca Laerte Viana, Renato, anão do sexto round, ou Coutinho do canal Encarada? Pergunta porque seria muito maneiro você, em algum momento, participar do Inimigos Entrevista ou estar no podcast do sexto round, por exemplo. Pô, desses aqui, o único que eu conheço e gravei com ele aqui até para o canal foi o Coutinho do canal Encarada. Inclusive é uma história interessante, porque assim, eu tinha feito um vídeo sobre o Charles, sobre uma entrevista do Verdun sobre o Charles, e aí eu fui lá na cara dura e peguei um trecho do vídeo dele e coloquei aqui no canal. Aí ele veio falar comigo pelo Instagram, falou, não, porque assim, você pegou um vídeo do meu canal e tal, aí eu vacilei. Aí eu fui pedir desculpa e tal, disse que devia ter dado o crédito de onde eu tirei o vídeo, porque eu não deixei nenhum crédito. E aí no meio dessa conversa eu falei assim, mas e aí, o que tu acha da gente gravar lá para o meu canal? Ele foi bem gente boa, aceitou, a gente gravou aqui, falou, se eu não me engano, foi sobre Adesanya e Poitam, eu acho, foi quando, ah, eu acho que foi quando Poitam perdeu para Adesanya. Mas enfim, o único desses aqui que eu tive contato foi o Coutinho. Mas assim, se eles quiserem me chamar para participar do Inimigos Entrevista ou do podcast do sexto round, tô aberto. É só me chamar lá no Instagram, inclusive, se vocês estiverem assistindo aí, me chama lá no Instagram que tô pronto, só me chamar. E agora do Felipe Músico, o Tyson Fury ganhando do Enganu e do Z, que acaba a discussão sobre ele ser o maior peso pesado de todos os tempos? De jeito nenhum. Meu amigo, ele, uma pena né, o Fury, porque ele nasceu num, ele luta numa categoria que é muito difícil se tornar o maior de todos os tempos. Porque você tem Muhammad Ali, você tem Mike Tyson, cara, é uma categoria recheada de lendas, sabe? Então é muito difícil o Fury, ah, pô, até porque ganhar do Enganu não acrescenta em absolutamente nada. Vencer o Zeke, ok, seria um baita feito, porque aí ele unificaria todos os cinturões mundiais, né? Da WBC, WBA, IBF, The Ring, brará, brará, tudo. Eu acho que sim, se ele vencer o Zeke e continuar invicto até o fim da carreira, dá pra colocar ele no top 10, talvez até top 5, sendo generoso. Mas vencendo o Enganu e o Zeke, não. Dificilmente ele vai ser o maior peso pesado de todos os tempos. Ainda acho que é o Muhammad Ali. E é isso pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. E lembrando, se você quer que eu responda a sua pergunta, deixa aí nos comentários essa pergunta com a hashtag Carlos Responde. Lembrando, pode ser o tema do próximo vídeo. Então capricha na pergunta. E é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.